Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a instalação do split hidrônico, o que chama de fancolete, esse é um split cassete, só que ele funciona a água gelada, isso aqui é uma loja de shopping. A instalação do aparelho em si é a mesma coisa, fixado com tirante, aqui é bem alto. Aí desce os quatro tirantes, fixado aqui. Só que ele, a diferença é que ele vai a essa tubulação, uma tubulação de água gelada. Porque em shopping tem um chiller que manda a água gelada para poder gelar. E aí esse tubo é de galvanizado, é tubo galvanizado, é feito rosca. E aí eu vou mostrar para vocês umas válvulas, umas coisas que ele tem. Aqui tem dois tubos, um da entrada, a entrada sempre é o de baixo. E a saída, que é no caso o retorno. No retorno, sempre vai essa válvula aqui, é que ele está sem a cabeça aqui. É uma válvula duas vias o nome disso aqui. Ela funciona assim, tem um termostato lá, o termostato da placa manda ligar e desligar. Só que como não tem compressor aqui, ele manda abrir e fechar a válvula. Quando fecha, não gela. Quando abre, gela. E aí ele tem essa válvula duas vias, tem a união aqui e um registro antes, para a casa de manutenção. Aí você fecha, aí você pode abrir aqui, esgota a água. Já na entrada, vai esse filtro, que chama filtro Y. Que no caso é para, caso venha alguma sujeira, ele tem um filtro aqui dentro, uma telinha, que ele segura essa sujeira, para que não entupa a máquina. Aí caso ele suje, você tem que vir aqui, soltar por baixo aqui. Aí por isso tem que ficar um alçapão do lado aqui. E um registro para manutenção também, uma união. E demais é só. É um ar-condicionado que dá um pouco mais de trabalho para fazer. A pessoa tem que ter um conhecimento de hidráulica. Mas não tem erro, fazendo bem feitinho as roscas. Isso aqui tudo você tem que tirar a medida, fazer a rosca conforme a medida. Mas não tem erro não. Espero ter ajudado aí, qualquer dúvida é só perguntar pessoal. Valeu. O tubo para começar, precisa assim, você passa as arcão da rosca. Depois que você passar as arcão, você pega o barbante. Você enrola o barbante na rosca. Barbante, faz bastante. Faça as três voltas do barbante. Depois do barbante, depois que você acabar, você dá um almoço assim. Aí você passa o velho da rosca. Uma coisa importante, cara, é que não pode passar o contrário. Se você passar de lá para cá, na hora que você vai roscar o tubo, a rosca arranca todo o teflon e o barbante. Aí o que acontece? Vaza a água. É só passar. Faça o meio de umas 10 a 15 voltas. Depois passo os arcão de novo. Aí agora é só montá-la no local. A rosca preparada lá é só rosquear. Vem com a chapa de grito. Vem apertando. Se você não apertar bem apertado, a pressão da água é muito forte. Aí ele vaza a água mesmo. Aí você vê a posição que vai ficar ali. Beleza. Pronto. Depois de pronto, o isolamento, é aquele isolamento elastomérico de duas polegadas que usa. Aí aqui está a válvula, duas vias, ela funciona automática, né? A máquina lá, a placa, manda abrir e fechar. Aí caso dê problema na válvula, você pode vir aqui e abrir, ó. Aí deixa no manual. Aí ele fica aberto direto assim. Ela volta. É muito importante que o isolamento fique bem feito, porque se ele não ficar bem feito, condensa com a água circulando. Aí pinga a água, não vou lendo. Só para frisar, o shopping deixa o ponto da água ali, ó. Deixa aqueles dois canos ali. Aí eu só pego e trago até aqui, ó. Trago até a máquina. E aí tá aqui ligado na máquina, aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Só falta agora colocar a grade do equipamento aqui, a grelha, né? E já era. Beleza? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida é só postar aí. Quem gostou dá um joinha. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.